Senhor presidente, eu gostaria de deixar aqui registrado o meu repúdio à Prefeitura do Rio de Janeiro por permitir que no espaço cultural Hélio Oiticica aconteça uma exposição dita de arte com a imagem de Nossa Senhora com um pênis e ao lado a seguinte inscrição Deus acima de tudo, gozando acima de todos isso é um escárnio, é um verdadeiro crime que não somente atinge e ofende a fé de mais de um bilhão de católicos no mundo inteiro mas ofende também o cristianismo como um todo então você expor no espaço público administrado pela Prefeitura do Rio uma Nossa Senhora com um pênis é um absurdo completo que fique registrado o meu inteiro repúdio a mais esse escárnio à fé católica muito obrigado